Qual o tamanho do bichão? Fala Pekalipers, como vocês estão? Galera, é o seguinte, eu acordei sem ideia nenhuma do que fazer pro vlog Aí eu pensei, nossa, eles me perguntam tantas coisas lá no direct no Instagram Aliás, se você não me segue lá, ô Pekalipers, eu quero que você me siga lá E manda aquele direct, fazer alguma pergunta, alguma dúvida E acompanhe todos os vídeos que eu posto lá diariamente E aí eu decidi fazer um... Perguntas e respostas Então eu pedi pra vocês lá no Instagram Mandarem perguntas, vocês mandaram várias, são muitas E eu decidi responder vocês Então vamos ver no que vai dar Eu tô nervoso pra ver o que vocês perguntaram Eu só tirei print e vamos ver agora Bom, vamos lá para a primeira pergunta Vocês me perguntam isso todo santo dia Então, teve várias perguntas aí de quantos anos eu tenho Eu tenho 19 anos Sou novinho ainda Estamos vivendo de um jeito baroto, meio louco A próxima pergunta Qual é o meu signo? Leão Leão, só atacante Casa comigo? Claro que eu caso Trindadebre Quais foram os teus sonhos antigos e quais são os seus atuais? Olha, basicamente os meus sonhos ainda permanecem, né? Quer produzir muita coisa pra vocês Atingir o mundo inteiro Vamos atingir o mundo inteiro Pra lá, pra cá China, Brasil Papapá Pergunta da Ana Carolina Tem namorada? Não Para poder ficar contigo Baby, alô Essa é uma pergunta que eu tenho recebido com bastante frequência Se eu pretendo fazer encontro com vocês que me acompanham Olha, eu senti vontade Eu ainda tenho um pouco de vergonha de fazer isso Mas em breve, em breve Quando a gente bater 100 mil seguidores Eu pretendo fazer um encontro de inscritos com vocês Então, fica ligado lá no Insta E me ajuda a chegar a 100 mil, não é mesmo? Você namora, se não pretende achar o amor da sua vida um dia? Quem não, não é mesmo? Por exemplo, a Carol Adoravim tá me esperando lá na... Onde ela tá morando Mais uma pergunta Você joga Free Fire? Não Papapá Qual o tamanho do bichão? Ah, é grande Cabeludo Aqui é vermelho É, bem grande Essa pergunta vocês também me perguntam demais se eu moro sozinho Não, eu não moro Eu moro ainda com meus pais E... Sou grato ainda por morar com eles Um beijo papai, um beijo mamãe Já tomou banho com a morena? Sim, a minha bucha é morena Então sempre eu passo ela aqui e tal E é, já tomei banho com a morena Não é uma pergunta, é um elogio Eu amo seus vídeos e eu amo você Muito obrigado pelo carinho, viu? Quantos anos tem sua avó? A que sempre está no seu vídeo É a minha nona Ela tem 82 anos Vai fazer 83 E ainda está no gingado Eu amo ela E vocês já sabem que ela está em todos os vídeos Aliás, o meu canal principal está batendo 8 milhões no vídeo com ela Que se chama Volvorinho Então se você não viu, vai lá e veja agora Tipo, now Fucking now Just do it A melhor coisa que te aconteceu em 2018 Pode ter certeza Que foi ter conhecido todos vocês Vocês me proporcionaram um final de ano de 2018 Incrível Coisa que nunca aconteceu comigo Série favorita Pergunta da TT14 Minha série favorita no momento, de verdade Eu achei que eu não ia gostar tanto Mas é, Riverdale Eu não sei porque, mas os personagens fizeram eu gostar muito deles E aí quando eu gosto dos personagens da série Não adianta Eu vicio E aí eu não quero mais parar Qual foi a pior vergonha que você já passou? Teve uma vez que eu estava na escola Aí era um dia chuvoso E a quadra estava toda molhada, né? Aí vocês estão ligados, né? A sua turma lá Só o Memeck idiota Aliás, um abraço aí Felipe, Lucas, Renato, Alberto, Japa Aí a gente começou a jogar futebol e tal Aí, mano Eu me senti em um filme, né? Eu estava pegando a bola assim Cheguei ali na área Tipo, falei Agora chegou meu pau Quando eu chutei Fih, você é louco Minha bumba, ela bateu no chão Aí todo mundo começou a dar risada Aí eu comecei a ficar com aquela vergonha Todo molhado Mas paciência, né? São histórias para contar para meus filhos Um ator que você se inspira Olha, num momento Num dos que fez o Zack Cold Acho que era o Cold O Cold Sprouls Que aliás é da série Riverdale E eu acho o cara Incrível tudo que ele faz Essa tatuação dele E... Mas outro cara também Seria o Kevin Hart Eu acho o cara fenomenal E é, são esses dois que me inspiram no momento Assim Quantos filhos você quer ter? Ah, aproximadamente 133 bebês marombas Dançando O nome dela é Jennifer Imagina isso, né? A primeira coisa que vem na sua mente Jennifer Vamos lá Para a última pergunta E a mais, vamos dizer assim A mais criativa Eu, essa eu juro que eu li Mas eu não Nem me preparei É, do Felipe Pompeu Que fez comigo o meu TCC Então um abraço Bom Qual o seu maior medo? É não encontrar a Jennifer O que você faria Se você ganhasse milhões de reais? Eu juro pra você Já me fizeram essa pergunta E eu não faço ideia Eu ia começar a comprar Muita besteira Sabe? Eu ia comprar doce Eu ia comprar bebida Eu ia comprar não sei o que Se te deram um botão E falarem que se tu apertar Você tem 50% de ganhar tudo o que deseja E 50% de chance De uma pessoa que você não conhece morrer Tu apertaria? Nem ferrando Nem ferrando Eu nunca apostaria nada Para uma pessoa que eu amo Morresse, né gente? Mas é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like aqui embaixo Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu, galera Falou É nóis E Pule Uh 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 Uh